Voltamos para o bloco final da primeira entrevista sobre a revisão de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Estamos conversando com o advogado trabalhista Fabrício Bittencourt, que apresenta o ponto de vista dos trabalhadores sobre o assunto. E entrando diretamente nessa questão, uma das decisões, dessas decisões recentes do TST, aumenta o número de dirigentes sindicais com estabilidade após o término do mandato, de sete titulares, que era antes, e acrescenta sete suplentes. Mas mesmo a posição anterior não era ainda uma certa quebra na autonomia sindical? Veja bem, a estabilidade sindical decorre e passou pela ditadura, subsistiu aquilo, era ampla, geral e irrestrita e sempre o foi. A súmula 369, com a edição antiga, que limitava a sete, no meu entendimento, já era frontalmente contra o que determina a própria legislação. Como está agora, digamos que não é, ainda há contento com o que o movimento sindical pensa, que exclui, peritoriamente, ali o pessoal do Conselho Fiscal, com a singela alegação de que eles não participam das atividades sindicais. Ele era engano, eles fiscalizam as contas da entidade, foram eleitos pelos associados da entidade, são escolhidos politicamente pelos dirigentes que compõem a entidade. Então, claro que eles estão intrinsecamente ligados à entidade. Esse pensamento, na minha ótica do judiciário, é completamente contrário ao que diz a legislação, que desde a década de 40 é a mesma, subsistiu a um período ditatorial e hoje, depois de muita celema e muita briga, conseguiu ter aí a inserção de sete suplentes, o que seria até um contrassenso se não tivesse tido, porque então só os sete titulares são passíveis de estabilidade, sete suplentes eu posso mandar os sete embora, eu vou desmantelar lá o movimento sindical. Não teria sentido isso, não tem sentido. A própria limitação a número de dirigentes, na minha ótica, já é uma ingerência indevida do judiciário. Cada sindicato sabe o tamanho que tem. Você tem sindicatos com 500 associados e tem sindicatos com 20 mil associados. Por óbvio, eles não podem ter o mesmo número de dirigentes sindicais, até por uma questão de logística, para acompanhar o movimento de base. Então, na minha ótica, a súmula 369, ela ainda não se encontra devidamente adequada à realidade do movimento sindical brasileiro. Nós tivemos também uma outra aqui, falando em direito coletivo, sindicatos, leva a discussão sobre direito coletivo. O TST determinou que a sentença normativa proferida por um tribunal poderá durar até quatro anos na ausência de acordo ou convenção coletiva. Na sua opinião, isso aí foi um avanço, foi um retrocesso ou ainda não dá para avaliar? Ainda é cedo para se avaliar. Na prática, é mais ou menos aquele princípio da outra atividade, da norma coletiva que antigamente os doutrinadores falavam. Antigamente não. Falam até hoje, é um tema corriqueiro em questão de instalação de instância, de dissídio coletivo. Mas na prática é mais ou menos isso, ou seja, você demorava um ano para ter um dissídio em segundo grau julgado, você empetrava o dissídio e, em média, demora um ano para se julgar. E esse dissídio já era relativo ao ano anterior. Se houver um recurso ordinário para o TST, já vamos ter uma demora na resolução dessa questão. No TST demora muito mais tempo para se julgar. Então, se esse novo precedente dos quatro anos vai ser benéfico ou não, só o tempo e a própria jurisprudência vai nos dizer. O que na prática acontece hoje é que, mesmo com os dissídios, tanto os empregados quanto os empregadores não deixam de cumprir as cláusulas pré-existentes de instrumentos anteriores, que é esse princípio da ultratividade da norma. Então, o precedente de quatro anos... Isso, na verdade, já está previsto na CLT. Já, já está, já está. Só não era utilizado. Há os que defendem que deve ter os quatro anos, mas a revisão anual com relação às cláusulas econômicas. Vai ser uma adequação jurisprudencial para o futuro. Não tenho ainda opinião formada a respeito se o objetivo principal é dar uma estabilidade aos benefícios e direitos oriundos das convenções pretéritas ou das sentenças normativas pretéritas. Isso vai se adequando aos poucos. Também depende um pouco da força que cada categoria tem naquele momento histórico. Uma categoria que está com força de reivindicar, de fazer uma greve... Vai conseguir. Vai conseguir antes dos quatro anos avançar. A outra talvez precise de um tempo maior, a segurança de um tempo maior, pelo menos, até recuperar a força. No mínimo, no mínimo. Penso que essa premissa aí, num primeiro momento, pode ser sim benéfica. Agora, realmente, só a jurisprudência que vai dizer e a prática do dia a dia, nossa prática flores diária é que vai efetivamente sepultar isso aí, se efetivamente vai funcionar, não vai, se esses quatro anos aí nós vamos ter melhoria nas negociações ou as negociações vão ficar engessadas. Uns até entendem que vai engessar a negociação salarial. Pode ser que sim, pode ser que não. Normalmente, a prática é que não ocorre. Quer dizer, você tem um julgamento de indecídio esse ano, no ano que vem, você sentar à mesa, as partes já estão mais maleáveis dos dois lados. Porque o julgamento nunca é interessante para os dois. Sempre um... Ah, eu não consegui determinado interesse aqui, eu não consegui determinado índice lá. Melhor forma, realmente, é a negocial. Normalmente, depois de um dissídio coletivo julgado, no ano seguinte se fecha uma convenção. Existem as exceções, mas normalmente consegue se fechar e conseguem se fechar bons instrumentos normativos, tanto para o laboral quanto para o patronal. Por causa do quê? Aquetou os ânimos, deu uma acalmada, aquele ânimo de briga que fez acontecer a instauração do dissídio coletivo, já foi amenizado, já foi aplacado, já teve aquele julgamento, que, teoricamente, não beneficiou nenhum, nem outro, também não agradou nenhum, nem outro. Então, no ano seguinte, voltamos a conversar e passamos uma borracha no passado. É o que na prática ocorre, que eu tenho presenciado. Melhor, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim e nós agradecemos muito a sua presença. Eu que lhe agradeço. Foi uma honra para nós. Muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje começamos a discutir a revisão de jurisprudência feita pelo Tribunal Superior do Trabalho. Conversamos com o advogado trabalhista Fabrício Bittencourt, que apresentou o ponto de vista dos trabalhadores sobre o assunto. No próximo programa, vamos abordar o tema sob a ótica das empresas. Visite o nosso canal no YouTube. Após a barra, é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. Você também pode nos seguir no Twitter, no endereço TRT underline SC. Se preferirem, envi-se a sugestão de entrevista para ascom.trt12.jus.br Até a semana que vem.